Incentivar a consolidação das micro e pequenas empresas é uma iniciativa que pode incrementar a economia de uma região. Com essa ideia, o Sebrae realiza o Prêmio Governador Barbosa Lima Sobrinho para o Prefeito Empreendedor. Este ano, um dos ganhadores da premiação foi o prefeito de Camaragibe, que apostou na negociação com pequenas empresas e já está colhendo bons resultados. Localizada em Camaragibe, essa empresa em garrafa distribui cerca de 2 mil garrafas de água mineral por dia. O produto que sai daqui, além de ser vendido para iniciativa privada, também atende a Prefeitura da cidade. A negociação com o órgão público foi facilitada pelo projeto Compras Governamentais. A ação é realizada pela Prefeitura do município para incentivar as negociações com as pequenas empresas. Para atuar neste mercado, o proprietário do empreendimento, Eduardo Araújo, sentiu necessidade de entender melhor os processos licitatórios e procurou as capacitações do Sebrae. Eu tenho algumas dificuldades para adquirir alguns documentos para saber o que era necessário. Na capacitação eu aprendi como adquirir todos os documentos e tudo organizadozinho e chegar lá já com tudo prontinho para poder fazer a licitação. O empresário explica que negociar com órgãos públicos trouxe um retorno positivo. O benefício é o aumento de vendas, aumentou em 30% o faturamento e abertura para outros órgãos públicos. O prefeito de Camaragibe, João Lemos, explica que o projeto já beneficiou cerca de 55 empresários. Como empresa pequena, eles não têm aquela burocracia que tem as empresas grandes, então eles têm uma facilidade maior, eu diria, de participar desse processo. Quando a empresa se cadastra na Prefeitura, toda a documentação é colocada e ele participa dos processos ativos de compra, de licitações, fazendo com que ele possa vender diretamente à Prefeitura. A gente trabalha com o pessoal da terra, a gente estimula o micro e pequeno empreendedor, isso faz com que outros vejam que é possível e participem. Este mês, a ação conquistou o prêmio Governador Barbosa Lima Sobrinho para o Prefeito Empreendedor, como destaque temático em compras públicas. A premiação é promovida pelo SEBRAE. A iniciativa também foi contemplada nas categorias Melhor Projeto e Média Cidades. A competição reconhece as ações públicas que criam um ambiente favorável às micro e pequenas empresas. Para o Prefeito de Camaragibe, não é só os micro e pequenos empresários do município que saem ganhando. Circula mais dinheiro na cidade, a gente dá mais emprego para a população e, ao mesmo tempo, a Prefeitura compra com um preço mais acessível. O Centro de Educação Empresarial do SEBRAE, localizado na sede da entidade, no Recife, inicia a programação de capacitações a partir do dia 2 de janeiro. Serão oferecidas palestras de orientação para o empreendedor individual, mostrando o passo a passo para a formalização. Já os cursos terão início a partir do dia 16 de janeiro, abordando temas como atendimento ao cliente, gestão de estoque, comunicação empresarial e administrando as contas da sua empresa. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 0800 570 0800, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 8 horas da noite. O artista plástico Arlan Charles trabalhou 15 anos na informalidade, mas há seis meses se cadastrou no programa Empreendedor Individual. A iniciativa trouxe benefícios para ele, como a oportunidade de participar de feiras e capacitações no SEBRAE. As ilustrações feitas por Arlan Charles são marcadas pela aproximação com a realidade. Antes eram apenas as telas, mas há seis anos o artista pinta em várias superfícies, como paredes... PISOS E OBJETOS AUTOMOTIVOS Essa pintura é a maior das obras do Arlan Charles em dimensão. Tem 12 metros de altura e 7 de largura. A imagem tornou-se ponto de referência do prédio e traz muitos clientes para o artista. Primeiro, a imagem é desenvolvida no computador, baseada na foto do espaço onde o cliente deseja aplicar o desenho. A demanda pelas obras aumentou bastante há seis meses, quando Arlan se tornou um empreendedor individual. Modalidade que permite a quem trabalha por conta própria se legalizar como pequeno empresário. Eu não conseguia trabalhos grandes, certo? Hoje em dia eu consigo esses trabalhos e também o pessoal me vê com outros olhos. Eles entendem que é uma empresa que está fazendo serviço para ele. Através do programa Empreendedor Individual, Arlan aumentou a oferta de serviços. Agora eu estou podendo trabalhar com empresas grandes, porque eu estou podendo emitir nota fiscal e até com outros clientes, por conta que eu estou aceitando cartão também e isso facilita muito a forma de pagamento. Além da oportunidade de participar de feiras, o SEBRAE oferece capacitações para os empreendedores individuais. E Arlan Charles, que já esteve em algumas delas, vê um diferencial em ter contato com novas informações. As capacitações do SEBRAE é importante para nos organizar, certo? É mostrar como devemos agir com o cliente, certo? Com o nosso produto, como a gente deve planejar nossas vendas, nosso atendimento e várias outras coisas. Veja a seguir, diretoria do SEBRAE debate as ações para 2012. Nós voltamos em instantes. Até já! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma